O Alas Instituto Musical foi fundada por Marquinho Alas, músico e professor de música desde 1985. A Escola de Música atende alunos a partir dos 3 anos de idade, com aulas de guitarra, baixo, bateria, viola caipira, ukulele, cavaquinho, teclado, piano e canto. Além das aulas, a Alas Instituto Musical é também uma loja e oficina de instrumentos musicais. Oferecemos os melhores instrumentos do mercado através de uma cuidadosa curadoria feito pelo luthier Marquinho Alas. Venha para a Alas Instituto Musical e abrace o poder da música dentro de você!